Olá amigos, estamos no teleférico, no Parque das Nações. Vamos começar aqui a trepideira que vai subir. Venham connosco, vamos fazer uma viagem aqui no teleférico, uma viagem bonita sobre o Parque das Nações. Vou respeitar aqui o tejo, a ponto desta gama, ali do que lado. Agora vamos respeitar aqui este lado, o hotel. Bonita viagem, viagem a viver Portugal e lá nem só o que sonho. Para quem ainda não andou no teleférico, aqui fica uma experiência nova. De andarem por cima do rio Tejo. Vamos feitando, vamos vendo. Não é só o que show. Nesta parte aqui vai dar, vamos ter o Oceanário de Lisboa. O bonito Oceanário. Aquele lado ali é o shopping, este topo, este shopping, esta gama, ali está o sol. Já é, já passa das 4h da tarde. Olhem a vista do Tejo. Quem nunca viajou no teleférico do Parque das Nações, está agora a fazê-lo. Calmamente, descontraidamente. Magia, viver, Portugal, turismo. Para nós, a alegria dos nossos amigos e clientes estão sempre, sempre em primeiro lugar. É por eles que nós insistimos e para eles que nós insistimos. Agora vamos começar a descer, ali está o acinário de Lisboa, já bem no finalzinho do dia, que aqui agora como duas horas escurece mais cedo, no finalzinho do dia também exagir, são quatro e quatro e meia, já falta um pouco, mas lá para as cinco e muito, cinco e meia começa a escurecer. Olha este show, é um show viver Portugal, não esqueçam, a Fossa Agência de Passeios Turísticos em Portugal. Ali está o acinário e esta viagem fabulosa e esta visão bonita, muitos dos nossos amigos já viveram, mas que outros estão a viver para a primeira vez. Ali tem um passadiço lindíssimo, onde nós caminhamos por cima do Tejo, como podem ver, aqui é a famosa Praça das Bandeiras, e ali está agora o Lince, aquele gato gigante, e é o Shopping Basta Gama. E mais está, aqui é o passadiço bonito, aqui. Nós falamos onde pode caminhar, andar de bicicleta, descontraidamente, aqui sobre as águas do Rio Tejo. Olhem que show. Olhem só, o show que é, isto nós podemos fazê-lo a pé, nós fazemos com os nossos amigos clientes, quando fazemos este passeio aqui, o Tour de Vila Lisboa, caminhamos aqui, pelo Parque das Nações, e por este passadiço em cima do Rio. Aqui é o acinário de Lisboa. Não esqueçam, amigos, viver Portugal, Tour de Viver Portugal, com muito mais encanto, e aqui está mais uma prova. Olhem as pessoas caminhando aqui. Vamos plantar um pouco. Ver esta imagem lindíssima, lindíssima. E agora voltar aqui, e ver... Olhem que show. Show. Esta vista fabulosa do Parque das Nações. Para quem ainda não tinha visto, é, de surpresa, e podem ver. É fabulosa a viagem. Show mesmo. Muito, 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 muito bonito. Pai, mãe, crianças, jovens, menos jovens, namorados, desnamorados, desquitados, todo mundo aqui, se divertindo, caminhando, passeando... Viver Portugal Tour. Como é? É isso mesmo. Viver Portugal com muito mais encanto. Vamos, portanto, descer. Vamos agora, descer. Estamos a descer. Aqui é o Jardim das Ondas, aqui é o Alcinar de Lisboa, aqui o Jardim das Ondas, e vamos descer aqui. Esperamos que tenham gostado deste belo passeio, viver Portugal tudo no teleférico Lisboa, no Parque das Nações. Cá estamos, cá estamos, o veículo mexendo um pouco, nós estamos de pé, o equilíbrio é mais difícil, esperamos que tenham gostado. Viver Portugal com muito mais encanto. Cá estamos nós, aqui, junto ao Parque das Nações. Viemos lá do outro lado, junto ao cenário, perdão, no Parque das Nações, estamos nós. Aqui estamos nós, junto ao cenário, viemos do outro lado da Torre Vasco da Gama. Espero que tenham gostado deste belo passeio no teleférico do Parque das Nações. Um abraço, um abraço da IPP Portugal Tours, a todos os nossos queridos amigos.